Você sabe que o meu nome é, na verdade, um nome índio, certo? Meu nome é um nome indiano. Você sabia disso? Sim, na verdade. Sabia disso? É, é verdade. Eu notei. É, a gente falou disso, inclusive. É um nome indiano. Eu quero muito ir para a Índia. Eu quero muito ir para a Índia, é um sonho. Nunca foi a Índia, nunca, acredita? É loucura. Você vai amar. Eles amam o Brasil. A cultura não é tão diferente quanto se imagina, não. Entre o Brasil e o Índia. É bem parecido. Caramba, caramba. Caraca. Quase. Foi quase, foi quase. Eu pensei que eu ia conseguir. Não deu. Vamos ver o que eu consigo aqui. Mano, eu ainda estou com a mesma pistola. Mano, estou com a mesma pistola. Sim. É isso aí. Até eu te matar. Pelo menos uma vez. Ok, isso não funciona. É, isso não funciona. Onde você está? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu encontrei você. Achei você. A gente chama-me telador. Achei você também. O pessoal me chama de telador. Como eu consigo entrar? Ah, fantasma. Como é que eu passo? Como é que eu atravesso aqui? Caramba. Vamos tentar fazer isso durar. Ah, eu estou com uma arma melhor agora. Vamos ver. Eu ia dançar com você ali. É, você não tem arma, né? Enfim. Mas agora você está bom, porque você tem muita... Como é que faz? Não é só dinheiro, né? Capacete, outras coisas, né? Acessórios. Alok, ele cantou vale e vale para você. Isso é trash talk. Alok, ele cantou vale e vale para você. Isso é farpa, hein? Não deixe isso acontecer, não. É engraçado aqui na minha tela. Tem que contar para vocês. Isso é intérprete. Tem que ser rápido. Isso aqui vai ter que ser muito rápido. Presta atenção, viu? Aqui na minha tela apareceu assim. Take it easy. Relaxa. Espero que o tradutor diga para todos. Pega leve, né? Pega leve. Eu espero que as tradutoras tenham entendido o que eu falei. Bem, vamos lá. É, eu não estou conseguindo ouvir o jogo. Onde é que você está? Está aqui. Oh, jeez. Nice. Got a headshot. Headshot. Contra capa, cara. Aqui no Brasil a gente chama de capa, né? Headshot. Capa. Eu vou te ensinar como é que fala em português. Headshot é capa. Capa. Ele é bom com... Com capa, cara. Você está jogando no celular? Você está jogando no celular? Ou no computador? O volume está jogando para mim. Ah, você não está escutando. O volume... Não estou ouvindo. Ah, você não está escutando. Ele não está ouvindo o jogo. É por isso que você está ganhando, Alok. Ele não está escutando a gente. Como é que eu miro para cima? Estou tentando dar capa em vocês, mas, pô, não precisa mirar. Agora eu não estou nem conseguindo ouvir vocês do jogo, o som do jogo. Você não está ouvindo o jogo? Será que eu baixei o volume em algum lugar? Você não está conseguindo ouvir nada do jogo? Eu não tenho a técnica agora. Ele não está ouvindo a gente, Tropinha. Eu acertei algo aqui, talvez. Pode ser que eu tenha apertado alguma coisa aqui. Onde ele está? Onde ele está? O que está acontecendo? Eu vou ter que tentar fazer outra coisa aqui. Eu tenho que te matar. Eu vou tentar outra coisa. Você não vai jogar? Ok. Olha ele, cara. Que tipo de pessoa faz isso? Pô, isso daí é... kapacita. amor, 브러 Fucking. Ele não. Você não quer que venha. estão incantinando o jogo e saindo cremante? Quando você passa ela? Desen Desen no Force lá, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho